Eita, gente, eu tava ali lendo os comentários, né? Aí, da janela eu vi ela ali, eu disse, eu vou ver o que ela tá fazendo. Ela disse que tá arrumando ali o cenário dela cantar. Olha eu aqui de novo, chá, chá! Você não acredita, ó, pra aqui, ó, é, como tá folgada. Tem que trazer uma almofada, Luana, pra dizer que é minha rede. Eita, chá, dona Chachá. Feitinho, agora, Luana, tem que ficar, atenção. Tá fazendo a galha de rede. Não tem que balançar, não, olha. Olha eu aqui de novo, chá, chá! Olha eu aqui de novo, chá, chá, chá! Olha eu aqui de novo, chá, chando! Olha eu aqui de novo, chá, chá, chá! Uhul! Ó, gente, eu queria que o galho se balançasse, mas não balança. Se for com a ajuda de outra pessoa. Puxando lá e fica que nem uma rede. A rede velha é com o meu, foi fogo, foi com nós dois. Pra lá e pra cá. Se tiver que só pensar ali, puxa, não é assim, balançando. Ela balança como uma rede. Aí eu disse, ai, com o meu, foi fogo, foi com nós dois. Pra lá e pra cá. Hoje, gente, eu queria que... Ui, nosso cabelo! Vai precisar de ajuda aí pra levantar, não? Não, não, caralho! Eita, minha gente, parei pra ajudar. Minha querida, tenho esperança. Quem espera, alcança, quem deseja, vem. Uhul! Pra que tanta fogueira? Pra que balar o meu amor? Estou amando o coração, pelando e eu não sei porquê. Não, não sou eu, papá. Não sou eu, chá, chá. Não sou eu, chá, 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 chá. Uhul! Eita, gente! E o que mais? Eu até lembro, não é naquela música que Lindy Nova cantou? Ah, lembro não, viu? Eu nunca vi. Mas tá no meu vídeo. É, só se olhar o vídeo. Eu não tenho tanto pra ali pra lá, mas com palavra não sei dizer, como é grande o meu amor por vocês. Ó, a gente não balança muito porque já tá arrastando no chão. Olha aí que não balança. Ela é muito baixinha. Ela é muito baixa e mole. Ela é muito, esse galho é muito mole, com o meu peso. Eu tô pesando 70. Oi, mãe, chega lá. O galho, o galho, gente. O galho aqui pegou no meu cabelo da Luana. Ai, olha, olha, a Luana. Ai, eu chego, Luana. Ai, mãe, ajuda. Chega. Ai, Luana. Ai, ai. 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 Vamos ali agora, gente. O Alain e a família, viu? O irmão dele, como é o nome dele? É, o Isael. O Isael com a esposa. O Alain com a esposa. Ó, o Alain de novo. Xaxá. Ó, o Alain de novo. Xara, xaxá. Ó, o Alain de novo. Xaxá, xaxá. Ó, o Alain de novo. Xara, xaxá. Uhul. Agora, aquela tá com vestido muito lindo, girassol, é? É o girassol, é? Só girando, só girando. Olha aí, gente. Tô tomando café da manhã. Ah, outra bonequinha de porcelana, só no dia, gente. Só no dia. Ali o Isael Dantas. Tô tomando café, gente. No cafezinho. Tão aqui com a gente desde ontem, gente. E eles? É. Né, mãe? Aí, agora tô tomando cafézinho. Macaxeira. Macaxeira. Essa é mãe. Deixa a atenção aí. Rabada, rabada. 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 Ó, café da manhã reforçado. Melanzinha. Bolo de maçapurba. Bolo. Cadê o bolo? Do gostoso, esse bolo daqui é muito bom. Bolo feito pela Veridiana. Francês e... Vai cantar a Rede Velha ou não? Petrope. Vai cantar a Rede Velha no final. A Rede Velha vai comer fogo hoje. Ô, beleza. Hoje ela come fogo. Aqui é só no chão, girando aqui. Minha noite, minha noite. Ai, a Cindy. A bonequinha do Isael. É. Priscila, priscila. Vai ver os terreiros. Vai ver os terreiros. Vai ver os terreiros. E ainda, ainda, noizinho. Aí ela tava debaixo do cajueiro, né? Aí eu li nos comentários dos inscritos. Aí quando eu vi ela lá debaixo do cajueiro reinhando, eu digo, vou olhar o que é. Aí tava lá toda deitada no nagado do cajueiro. Canta a rede velha pra eu, Gula. Sim. Canta aqui. Sim, olha. O Alain só gosta de tá aqui deitado na rede. Aí a rede, essa rede velha come fogo com ele, viu? A rede velha come fogo com fogo nós dois pra lá e pra cá. A rede velha come fogo com fogo com fogo nós dois pra lá e pra cá. Então vem que eu me lembro da dona Vera. Se eu me lembrar de Elioba, Elioba, rede velha. Pode ir a dona Vera cantando essa música e fica na cabeça da gente. Igual a gente que você ouviu. A dona Vera é com a rede velha. Ele se lembra da rede velha, mas da dona Vera. E o botão também, como é? Olha eu aqui. Ah, sim. Olha eu aqui de novo. Olha o que eu fiz, parabéns pra mim. Gruda na cabeça da gente. Minha gente, quando grudar na cabeça da gente, já era. A gente faz qualquer coisa. Olha o que eu fiz. Parabéns pra mim. Pronto, já era. A minha sobrinha de Palmeiras. E até a Luluzinha também. Minha neta, minha sobrinha pequenininha de 5 anos. Quando me vê, diz logo. Como é que ela diz? Olha o que de novo. Não, é Chachá. É o Chachá. Aí quando ela vem à vista, diz logo. Olha o que de novo. Olha o que de novo, Chachá. 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 Uhul. Aí a revê é só alegria. É. É. É, Gita, já vão embora. Hoje eles vão cedo. Tem uns compromissos lá na Serrinha. Tem compromisso de 10 horas, ele falou. É, tem compromisso às 10 horas da manhã. Tchau pra você. Tchau. Tchau. Tem contra você. Olha o que eu vi, parabéns pra mim. Oi, Paulinho, aqui de novo, Chachá. Oi, Paulinho, aqui de novo. oi primo tudo bom é um saindo outro chegando alan foi embora chegou paulo oi gente agora vou mostrar pra vocês quem foi que chegou os novos moradores olha quem foi que chegou tá vendo minha gente chegaram ontem à noite foi chegaram eles olha eu esse é o duque e aquela é a duquesa é o duque a duquesa gente olha chegaram foi não conversando agora já tem água ali para ele comida ração eu vou trocar a gente ainda tá pequenininha aqui o lugar de colocar ração deles mas eu ainda vou trocar porque eles são pequenininhos né mas vou substituir ali tá água já acabou de trocar porque agora sujam aí já vou trocar já comeram já dormiram já acordaram agora estão se conversando as galinhas aqui ao redor aquelas que não gostam nem um pouquinho cantar para se exibir para se exibir para de cantar moleque olha gente e aí 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 tá assim e aí e aí e aí o senhor e aí Tá ali na porta querendo escapar, ué Você quer ir pra onde? Eita E mãe tá ali na máquina, né? Como sempre Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Olha, gente, eu fiz hoje Olha os detalhes Ficou lindo Fecha o Wiki Fez hoje, gente Eu não gravei todo o processo Porque tá correria aqui no sítio, como sempre Tá, tá Tem gente aqui, tem visita Assim, as meninas que vêm, né? As crianças Ainda estão aqui Se Deus quiser, só vão depois de Diana A gente já vai encerrar o vídeo Esse é o vídeo de hoje Minhas bonequinhas de porcelana Um abraço e um beijo que eu mando pra vocês todos E tem um beijo, Luana É, anotei os beijos que o pessoal pediu aqui Eita, nem olhei se eu tava descabelada Tá não Pra Júlia Rosária Um beijo Minha bonequinha de porcelana Pra Vânia Gomes Vânia, minha linda Um beijo Pra Darlene Costa Darlene, minha linda Um beijo Beijo, Darlene Pra Rosângela Pra Rosângela Lá de Foz do Iguaçu Um beijo, Rosângela Minha bonequinha de porcelana Pra Lia Maria Lia Maria Um beijão Pra você Pra Elisa Filha da Maria Celeste Elisa E a dona Maria Celeste Vai Um abraço e um beijão Pra vocês E pra Silvia Mona Lisa Um beijão Minha linda Minhas bonequinhas de porcelana Pronto Esses foram os beijos de hoje Estante vocês gostem De meu vídeo Dê o joinha Não esqueça Minhas bonequinhas de porcelana Isso mesmo, gente De não De deixar o joinha É, marca a presença de vocês Aí nos joinha Nos comentários Eu tava dormindo Tô toda descabelada, gente Eu tava dormindo Que é assim Eu tô na máquina Quando é a tarde Aí para Vai cochilar Aí depois Aí para Aí eu ligo a televisão Aí eu termino dormindo Não acordei agora Foi Só fiz essa peça Hoje Só fiz essa peça O vestidinho de criança É Foi complicadinho Não foi, mãe? Foi Foi que eu quis caprichar mesmo Ainda fui procurar o retalho De fazer Amanhã eu vou fazer Outro vestido de criança Amanhã é quinta E sexto Eu vou fazer um tapete Muito bem Vai descansar não? Sexto é feira Tchau, minha arlinda Desde a mesma Dia de ano Sexto é feira Tchau, minha arlinda Menino Jesus Siga teus passos Onde quer que esteja Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavra Não sei dizer Como é grande O meu amor Por vocês Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, minhas lindas Tchau, minha arlinda Tchau, minha arlinda Tchau, minha arlinda Legenda Adriana Zanotto